Oi meus chuchus, tudo bem com vocês meus amores? Hoje estou eu aqui em mais um vídeo com essa maquiagem toda cagada, parecendo a drag queen Não dá nem pra enxergar os meus olhos, considera, considera, tá? Gente, nesse vídeo eu trago um spa day pra você, um spa day completinho, porém muito simples, gente Mas completo, do banho ao cabelo, a finalização de tudo Então se você já quer assistir esse vídeo, já quer saber como ficou, já inscreva-se no canal Seja bem-vindo se você é novo aqui, inscreva-se aqui no botãozinho vermelho que ajuda a tia aqui, tá bom? Já deixa muito like aqui pra mim e gente, comenta aqui embaixo o que você está achando do canal Comenta aqui embaixo da onde você veio, da onde você é, que eu vou ficar muito feliz em saber, tá bom? Então, bora assistir esse vídeo e chega de pra pra pra, tchau! Então, meus amores, eu já gosto de começar o meu dia, o dia de spa day Eu gosto de começar pegando uma roupa confortável, eu gosto de começar tomando um banho Separando esse dia totalmente para mim, sabe? Aí agora eu pego uma roupa íntima Escolhi um pratinho básico, assim, eu não preciso olhar, mas gente, tipo, é querendo ou não Agora eu vou tirar minha roupa, vou pro meu banho, tomar meu banho quente, confortável E gente, a hora do banho pra mim é a melhor hora do dia É a hora que eu ponho, coloco tudo, 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 descarrego no banho, sabe? Gente, acabei perdendo a parte do banho Aí eu só mostrei pra vocês os produtinhos que eu usei Usei a máscara de reconstrução da 3CM, é muito boa essa linha, gente Vale muito a pena vocês testarem Em seguida que eu saí do banho, eu passei na minha pele esse Nivea Milk Que ele é cheio de vitaminas, gente Nivea é muito bom O custo-benefício dele é melhor ainda Então vale muito a pena Passei na parte do bumbum, na parte da estria, perna, todo o meu corpo, gente Ele tem dando muito resultado para mim Em seguida, venho com o meu desodorante, o Dove Gente, amo esse desodorante, cara Ele é muito bom Ele tem um cheiro maravilhoso, um cheirinho muito gostoso Vale muito a pena também Perfuminho da Natura E é o de maracujá E ele é muito delicioso Aí eu vim com esse creminho para mão, gente Que tá até acabando, tive que espremer, espremer, espremer mesmo Para poder caber E ele é muito cheiroso, muito cheiroso mesmo Eu fico besta com o cheiro dele Agora eu visto minha roupa A roupa confortável, a roupa que eu escolhi Uma roupa que me deixe bem Para eu poder terminar esse dia, não é mesmo? Agora eu vou fazer minha sobrancelha, gente Porque eu tava com vergonha já de mostrar minha sobrancelha Meu, é sempre eu que tiro minha sobrancelha Mas eu tava com muita vergonha Aí vocês veem o resultado, gente Vale muito a pena Aí eu vim com essa máscara preta Eu vim dançando com ela aí Eu vim passar ela no meu rosto Passando na parte onde eu acho necessário Passando na região do nariz Que eu tenho muito, muito cravo Mesmo que a máscara preta ainda não sai tudo Fui passando na parte do queixo Parte da testa Que eu acho que é mesmo necessário Agora eu vim fazendo minha unha Gente, já fui manicure Eu já vim fazendo minha unha Tirando os esmaltes Fazendo todo o procedimento da unha Enquanto a máscara está no rosto Aí eu tirei a máscara preta Vim com esse normaderme Passei, esfoliei ele Esfoliei meu rosto com o normaderme Agora eu vim com essa máscara de porcelana Gente, essa máscara é muito engraçada Ela começa a fazer umas cosquinhas no rosto Sua cara fica tão dura Tão dura E muito boa em você Uma clareada muito boa no seu rosto Aí eu venho também com Vocês viram aí o resultado das minhas unhas Aí eu venho, finalizo com o meu Finalizo com o protetor solar Depois de ter tirado só com água a mesma máscara E é isso o resultado, gente Gosto de deixar meu cabelo assim, natural E é isso E aí meu chuchu, deixa eu limpar vocês E aí meu chuchu, você gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo, não esqueça do like Não esqueça de se inscrever no canal Que assim eu gosto, eu gosto Quando vocês dão like no vídeo, sabe? Isso me deixa feliz Então gente, vai lá Me segue na rede social Meu Instagram que tá bem aqui Tá por aqui, passando aqui Me segue lá Que eu estou lá sempre com você Eu quero todo mundo daqui e do lado, tá bom? Então gente, muito obrigada Por ter assistido o vídeo até aqui E até o próximo vídeo Tchau